Fala galera, nós estamos aqui hoje em Termas das Colinas É um lugar próximo a Santiago e nós viemos de carro, nós alugamos um carro no aeroporto de Santiago E nós viemos para a Casa de Carro, nós gastamos cerca de 3 horas e meia para chegar aqui A gente saiu bem cedo hoje de Santiago, porque o trânsito é bem caótico no horário de rush lá Por conta disso a gente veio bem cedo, né Maíra? E a estrada para chegar até aqui é uma estrada bem sinuosa E apesar da distância não ser tão grande, cerca de 100 quilômetros Só que além das curvas a estrada é muito estreita E chega um cadastro da estrada que ela fica toda de terra batida Mas é uma aventura e a rota é totalmente cênica Só pela estrada, pelas paisagens das cordilheiras dos Andes já vale a pena o passeio E chegando aqui nas Termas, o valor da entrada é 8 mil pesos Eu achei bastante salgadinho, como as coisas aqui no Chile, o Chile não é um país barato Então é 8 mil pesos para entrar E aqui nas Termas de Colinas são piscinas naturais E a cada piscina a temperatura ela vai aumentando Então é muito difícil você conseguir entrar na última piscina Que a temperatura da última piscina chega a cerca de 70 graus Nós estamos aqui na segunda piscina e a segunda piscina já é bem quente Nós já entramos na segunda piscina e a gente não sabe nem se vai passar para as próximas Porque a temperatura vai abaixando, a temperatura da água vai aumentando E a nossa pressão vai abaixando Então a gente trouxe água, trouxe bastante líquido também Porque o tempo todo nós temos que estar nos hidratando com isso E é interessante saber que nesse passeio aqui de Termas de Colinas É importante você trazer a alimentação para o dia Tanto água, suco para você se hidratar Porque apesar do frio, o sol é bem causticante Aqui não tem estrutura de restaurante que vende comida e nem bebida Então assim, é uma estrutura no meio do nada Então por isso a gente faz todos os mercadores Faz a nossa feirinha como todas as pessoas que vêm para cá Elas têm que fazer isso Porque senão você vai ficar o dia inteiro no meio e bebê nada E lembrando, Maíra, que nós estamos no mês de outubro Em plena primavera aqui no Chile Então, na verdade, quase não há neve Há neve somente nos picos, assim, aqui perto tem neve Porque a gente está bem no alto da montanha Mas a estrada em si, ela não tem neve Porque na época de neve, essa estrada realmente fica muito perigosa Fica difícil o acesso Porque a estrada de terra é um cascário Então com a neve, o carro desliza muito E no caso nosso, nós alugamos um carro 1.0 Não é um carro 4x4 Então isso realmente tornaria impiável A nossa vinda para cá na época do inverno E também é importante salientar também que as avalanches na estrada Elas são muito comuns na época do inverno Então é mais um fator dificultante de chegar aqui na época do inverno Eu acredito que nós vimos na época ideal Porque a temperatura está super agradável O clima está bem fresco E não temos perigos do inverno Porque isso aqui no verão deve ficar inviável para entrar nessas piscinas Então eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo E se inspirem a vir aqui também as Ternas Polinas Não deixem de se inscrever no nosso canal De dar um like De compartilhar E de nos seguir E de sempre assistir os nossos vídeos Tchau! Tchau!